Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Hoje a gente veio falar que foi sancionado o teto de R$ 140 mil para isenção de IPI em carros PCD. O único, porém, é que surdos não foram contemplados com esse benefício. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.183-21, estabelecendo até 31 de dezembro o teto de R$ 140 mil para isenção de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de automóveis novos para clientes PCD. Que são as pessoas com deficiência. A informação está na edição de hoje do Diário Oficial da União. Fica valendo também o prazo de 3 anos para o novo uso do benefício fiscal na troca do carro. Adicamente era de 24 meses ou 2 anos. Então caso a venda do carro seja feita antes dos 3 anos, é feito o pagamento do tributo não recolhido para a União. O texto original da medida provisória, enviada por Bolsonaro, agora convertida em lei, previa limitar a nova isenção ao período de 4 anos e pretendia restringir o pagamento de IPI até R$ 70 mil. O problema era exatamente que não tinha praticamente carros automáticos mais por R$ 70 mil. Apesar de nem todo PCD precisar de um carro automático, é um dos mais buscados sem sombra de dúvidas. Exatamente por isso o Congresso alterou esse texto. E vale lembrar também que nos estados o teto de R$ 70 mil para isentar deficientes do recolhimento de SMS continua valendo. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Acho que é positivo, acho que vai ajudar na economia, vai vender mais carros. Que querendo ou não, a gente sabia que não tinha mais o queridinho SUV e nem sedans medias disponíveis aí para o público PCD com desconto. Então deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.